A pessoa com deficiência psicossocial precisa ser estimulada a participar do mundo em que vive. Eu tenho amizades nesses que eu não tinha, porque antes eu não saí. Agora eu não dependo dos pais. É melhor aqui do que olhando televisão em casa. Há um desejo nesses indivíduos de serem como qualquer um de nós. Vidas transformadas pelo trabalho. No TVE Repórter, 10 da quarta, 10 da noite. No TVE Repórter